caçapa de peixe caramba galera olha o tamanho desse cara meu deus olha o tamanho desse cara galera olha o tamanho desse cara pessoal nossa senhora nossa senhora olha o tamanho fala aí pessoal tô indo lá pra represa agora vou atrás de um zacará lá tô indo na casa do colega meu agora no sítio dele lá ver se tem pegar uns camarão ele vem de camarão lá pegar uns camarão e pegar uns caramujos lá também pra fazer pescar em outro lugar é isso aí fica no vídeo aí e tomara deus aí que saiu as carapas mais aí valeu daqui a pouco eu tô chegando lá valeu galera bora pescar cheguei aqui já a pescultura do julinho aí olha os peixinhos maneiros que ele vende o camarão tá nessa caixa d'água aqui olha ele aí olha o bar nada bar nada não é mais gente boa e pegar uns camarão com ele aqui girinho não vou levar hoje não porque hoje eu vou pescar traíra mas é é na artificial só tem uns girinho aqui também olha aí traíra não pode ver isso aqui não gente traíra fica doida traíra fica louco olha o porquinho que bonitinho olha lá pessoal é isso aí daqui a pouco tô lá na represa se vocês quiserem camarão aí quem for da região aqui de Muriá é aqui ó quiser camarão rãzinha é só vim aqui ó pescultura do juninho perto de Itamuri beleza? show caçapa de peixe caramba galera olha o tamanho desse cara meu Deus olha o tamanho desse cara galera uuuh olha o tamanho desse cara pessoal nossa senhora nossa senhora olha o tamanho olha o tamanho desse cara pessoal meu Deus do céu não posso perder não olha o tamanho olha o tamanho dessa tia sete lápia uuuh 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 meu Deus do céu uuuh olha o tamanho galera uuuh meu Deus uuuh uuuh olha isso aqui pessoal uuuh 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 tamanho, pessoal, dessa cará. Trazer pra cá. Ela é difícil deixar ela. Olha isso, pessoal. Olha isso. Isso aqui não é tilápia, pessoal. Isso é cará. Olha que carazão. Olha que carazão. Não é cará, não é tilápia, tá, pessoal? É cará isso aqui, hein? Olha, monstrona.